Vamos lá, vamos lá, cheguei até lá, hein? Estamos agora em mais outro local aqui, hoje a gente está aproveitando para conhecer tudo que a gente pode aqui do Autódromo. Todos os locais que a gente está conseguindo ter acesso, a gente está aproveitando para poder conhecer. Aqui também tem uma vista que acredito que seja um aliconto do Autódromo aqui, não sei, mas também tem uma vista bem bacana, você consegue ver uma boa parte das pistas. Uma pista de arrancada ali no fundo, para ver um pouquinho mais de perto dela. Vou mostrar melhor para vocês lá, a pista já arrancada. Uma pista já arrancada aqui de Interlux. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá no fundo os carros da arrancada Legal, né?